Tarde deste domingo e a Polícia Militar Rodoviária avocalizou um veículo produto de roubo na cidade de Limeira. As informações são que os policiais militares estavam patrulhando pela rodovia Ayanguera quando avistaram um Peugeot 208 branco. O condutor, ao notar a presença dos policiais, efetou algumas manobras bruscas e tentou se evadir, o que levantou uma suspeita e, depois de uma certa perseguição, ele foi abordado em uma área urbana de Limeira. Após ser identificado em uma consulta pessoal, os policiais militares descobriram que este indivíduo já possui uma extensa, longa e longa ficha criminal por diversos crimes como roubo, furto, receptação, entre outros. Após vistoria veicular, foi constatado que o número do chassi do veículo era produto de roubo, dia 19 de maio deste ano, na cidade de Diadema, em São Paulo. Questionado, o condutor confessou que participou deste roubo em São Paulo e, na data de hoje, participou de um furto na cidade de Lime. Após busca no interior do veículo, os policiais localizaram R$ 5.272,00 em espécie, R$ 700,00, uma barra de 50 gramas de ouro, três correntes grossas de ouro e diversas joias. Ainda no interior do veículo foram encontradas outras ferramentas que podem ter sido usadas no furto da residência. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e encaminhado até o plantão policial, onde segue a disposição da justiça. A vítima do furto está, neste exato momento, em deslocamento para o Distrito Policial de Limeira, para poder identificar e recuperar os seus objetos. Mais informações vocês acompanham dentro da nossa programação. Legenda Adriana Zanotto